Ah, então é você, o cara que tá todo mundo comentando aí nos grupos de perfumaria no Facebook, no WhatsApp, né? Que gosta de usar perfume macho alfa, eu só gosto de perfume mega masculino, eu gosto de perfume que quando eu borrifo chega a crescer pelo no peito e barba na cara. É você? Então te desafio. Eu quero ver se você tem coragem de comprar esse perfume aqui, o Cairo da empresa Tera Cosméticos, que é simplesmente uma das maiores bombas atômicas da perfumaria masculina. Tem coragem? Vem comigo conhecer. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E se você gosta de perfume bombástico, você é aquele cara que gosta de borrifar perfume que chega a crescer barba na cara e pelo no peito, só perfumão macho alfa, macho raiz, aqueles powerhouses de respeito, eu desafio você a conhecer o novo Cairo da empresa Tera Cosméticos. Talvez você que siga o canal JB há mais tempo já tenha ouvido falar do nome Cairo em outros vídeos aqui do canal. E você não está errado, não. Você não está errada também. Porque esse perfume já fazia parte do portfólio de vendas de perfumes da empresa Tera Cosméticos, mas que acabou saindo de linha e ficou por muitos meses, eu acho que anos, inclusive, fora de linha, fora de produção. E aí, conhecendo essa nova versão, eu entendi por que ele ficou fora de linha. Eu acho que o Mário Torre, proprietário da Tera Cosméticos, falou Eu quero alcançar a perfeição. E ele chegou nisso aqui no Cairo. O Cairo é a versão Tera Cosméticos para um dos maiores clássicos masculinos da perfumaria importada em todos os tempos. Kouros de Yves Saint Laurent. Esse perfume lançado em 1981, que tem amantes e odiadores também espalhados pelo mundo todo. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo, né? Quem usa Kouros não está muito preocupado em agradar as outras pessoas. Vamos ser sinceros, né? Esse perfume pode render elogios? Claro que pode. Tem muita gente que gosta. Mas não é aquela fragrância que você procura para receber elogios. Não é exatamente isso. Ele é um perfume bem animálico, diferente, ultra masculino, nota de couro, musgo de carvalho, com civeta, acordes bem animálicos, sujos na fragrância. Tudo isso está presente aqui. Eu já fiz a resenha completa do Kouros, inclusive. Vou deixar passando aí no card. O que me chamou muito a atenção no Cairo é que ele traz uma espécie de mix entre as versões mais atuais do Kouros com as versões vintages. Os antigos, os mais bombásticos. Aquela versão do Kouros ali da década de 90, década de 2000, início dos anos 2000, que você dava três borrifadinhas, ficava exalando quatro horas com um perfume mais de dez horas na pele. Esse perfume tem esse desempenho. Hoje ele consegue ter um desempenho superior ao perfume importado Kouros. Estou utilizando ele já há alguns dias. Ele foi lançado, acho que ontem ou anteontem, no site da Terra, mas já está comigo há mais tempo, a questão de uns dez dias aproximadamente. E eu fiquei muito feliz. Porque eu sempre gostei muito do Cairo. Eu sempre indiquei esse perfume para quem gostava bastante do Kouros. E depois que ele saiu de linha, eu nunca mais consegui indicar um à altura. Eu realmente respeito muito esse clássico. Eu sou fã, eu gosto muito. Só que eu não uso tanto, porque aqui em casa ele não faz sucesso. Minha esposa não gosta, minha filha não gosta, minha sobrinha não gosta. Ninguém gosta. Então é um tipo de fragrância que eu não alcanço tantas vezes durante o ano, né? Eu uso principalmente em dias mais amenos, frios e tudo mais. E o Cairo é muito mais bombástico. Deixa eu dar duas borrifadinhas dele aqui para vocês verem. Eu já estou utilizando, inclusive, três borrifadas, tá? Hoje é a questão de umas sete horas atrás. Dei duas borrifadas aqui exatamente nesse local. E também uma nas costas da mão. E borrifei o Kouros importado aqui também. Eu achei tão interessante o fato dele ser, cara, muito semelhante, muito parecido com o Kouros. Mas sempre de uma maneira mais encorpada. Ele tem um nível de brutalidade presente aqui até superior ao Kouros, gente. Algumas pequenas diferenças aqui e ali, praticamente imperceptíveis para, sei lá, nove a cada dez pessoas. Mas que eu vou citar aqui para vocês, para orientar. Ele tem uma saída mais aromática, aldeídica. Ele já tem esse lado que mescla muito bem o limpo e o sujo. Como se fosse alguma espécie de material de limpeza sendo utilizado em um banheiro público. Sabe esse mix de cheiros, de fragrâncias que você pode imaginar nesse tipo de declaração que eu te dei? O Kouros é mais ou menos por aí. E é isso que me encanta. Esse lado exótico. Essa coisa de, sabe, eu não quero agradar as pessoas. Eu não estou nem aí para isso. Eu quero me agradar. Eu quero um perfume que me agrade. que reflita a minha virilidade, o meu lado masculino intenso. Aquele lado meio anos 80, anos 90, de quem usava camisa aberta até a metade aqui. Com um cordão de prata, não de ouro, de prata até aqui. Bem pesadão. Com aquele crucifixo grandão assim, cheio de anel e tudo mais. Essa é a vibe de quem usa Kouros de Saint Laurent. Ele traz para a gente esse espécime masculino que hoje em dia praticamente não existe mais. E esse lado super intenso, essa coisa marcante de quem gosta de chamar atenção, mesmo que não seja para agradar a todos, o Kouros traz isso com ele. E isso foi perfeitamente replicado aqui no perfume da Terra, o Cairo. Então ele tem esse lado meio luminoso, meio aberto, mais aromático. Tem esse lado especiado que aqui eu sinto um pouco mais intenso. uma mescla de cravo, de canela, com gerânio, alguns acordes aromáticos ali de coração. O Kouros de Yves Saint Laurent é um perfume que se comporta um pouco mais atalcado na minha pele que o Cairo. Os dois são. Os dois tem esse lado da raiz de Horris que dá essa atalcada masculina no corpo da fragrância. Mas aqui no Kouros é um pouco mais atalcado na minha pele que aqui no Cairo. O Cairo, ele apresenta as notas de base muito mais encorpadas para mim do que o Kouros. Essa junção de couro com musgo de carvalho, com civeta, âmbar, baunilha, tonka e muito almíscar. Esse almíscar bem animálico. Todo esse mix de ingredientes está de uma maneira mais encorpada presente aqui. Não tem outra definição melhor para vocês. Você sente os dois perfumes na pele e dá sempre a sensação de aquele atalcado do Kouros importado. Ele se sobressai às notas de base, pelo menos nas versões atuais. E no Cairo, não. Esse lado polvoroso, ele está no mesmo nível de importância que as notas de base que o perfume Kouros apresenta. Então o Cairo, ele se apresenta com um peso maior. Você nota ele de uma maneira muito mais intensa. E aí, sentindo os dois na pele, isso fica ainda mais evidente. Eu sinto essa fragrância ainda mais almiscarada, com essa composição de civeta, couro, âmbar, baunilha ainda mais presente. E um perfume que deixa um rastro simplesmente avassalador. Eu vou dizer para vocês que duas, três borrifadas dessa fragrância vai te trazer uma fixação na pele de mais ou menos umas 10 horas. E vai projetar de maneira intensa por umas duas horas e meia. Se você sentar o dedo no borrifador, usar a roupa também como um acessório a mais para segurar a fragrância, cara, esquece. Não vai dar para usar essa roupa de novo borrifando um outro perfume. Você vai ter que colocar para lavar e trocar de perfume. Não dá, não dá. Isso aqui assim, gente, sem brincadeira. O primeiro dia de testes que eu fiz há uns 10 dias atrás, eu deixei minha camisa ali pendurada no guarda-roupa. Ela está cheirando até agora. Tem 10 dias que ela está cheirando esse perfume aqui. Então é um negócio surreal. Eu não conseguiria usar um outro perfume por cima nessa camisa, porque realmente eu acho que ia criar um cheiro esquisito, né? Mistura de couros com ultramalha, eu acho que não ia dar muito certo, não. Esse é o verdadeiro ultramacho, né? Cairo da empresa Tera Cosméticos. Então, posso indicar novamente, com tranquilidade, eu estava, pô, chateado de não poder indicar um perfume à altura do couros para vocês, porque tem muita gente que me pergunta, pô, eu quero um perfume parecido com couros, e aí? Aí eu falo um, dois, três, mas todos muito diluídos, não chegam aos pés aqui desse clássico. Agora dá. Com tranquilidade. Se você gosta muito do couros, procura uma versão entre o vintage e o atual, Cairo da Tera Cosméticos vai entregar isso pra você. Muito parecido, muito semelhante, com desempenho simplesmente brutal. Se você é o cara que está nos grupos de Facebook, WhatsApp, falando que gosta de perfume ultramasculino, chegou a hora de você provar que isso é verdade, viu? Depois que você adquirir, vem aqui nos comentários. E se você não conhece o couros, não dê blind, não compra no escuro. Não faça isso, pelo amor de Deus, você vai jogar dinheiro fora. Esse é um perfume bem difícil, não é fragrância voltada pro público em geral, comercial, fácil de agradar, todo mundo vai gostar porque ele é bombástico, chama atenção. Cara, pode ser um arrependimento da sua vida comprar o Cairo ou o couros sem conhecer antes. Acho que no site da Tera tem frasco de 15ml também. Se tiver, acho que vale a pena pra você conhecer. Mas não compra assim, já logo de 50, de 100ml não, que a chance de dar errado é grande. Pode dar ruim, muito ruim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não deixa de se inscrever, deixa o like, já clica no sininho e voltem sempre ao canal JB, maior referência em perfumaria do Brasil. Tchau, gente, até a próxima!